O que você está? Boa tarde, né, a galera, como é que você está aí, né, do canal maravilhoso, que Deus abençoe, dirigindo aqui, que eu fui levar meu filho na estação, pegar o trem para ir trabalhar, né, aí nós estamos voltando aqui, a Brenda, a Ana está aqui. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nem o vídeo da minha avó, minha avó está dirigindo aqui a estrada, né, avó? É, graças a Deus, né, e a gente ia passar ali também, comprar alguma coisinha e pagar a conta também, né? Sim. Ai, que Deus abençoe, curte a gente aí, né, inscreve no canal, é, muita coisa que nós chegamos, bastante vídeo hoje também aí, viu, curte aí, né, fala aí para eles aí, os canais que a gente tem aí na... Ó, a gente tem a conta no TikTok, jona costa, nunca vai jona costa, no Instagram, é, é, jona d'arc, e aqui no YouTube também, né? É. Aí, peço que você deixe o like, se inscreva no canal. Também, né? Aham. Pensa, deixa aí essa curtida aí, ajudando nós, porque tem uma aí que foi mil e duzentos, né? Foi. Mil e duzentos, a gente agradece a Deus por isso, e o curtido de vocês, tá bom? Bem. Continua aí, curtindo aí, a gente toma aí, tá bom? Deus abençoa, uma boa tarde para vocês, em nome do Senhor Jesus. Beijo, até daqui a pouco, quando eu comprar as coisas, nós vamos mostrar para vocês, tá bom? É verdade. Beijo. Gente, boa tarde, bom dia. Não, boa tarde. É. Que Deus abençoe a todos, nós estamos aqui. Voltando. Botando esse carro. Acabamos de sair daqui agora. Tomamos ali um sorvete. Sorvete. Minha vó comprou bisnaguinha. Uma bisnaguinha. E suco. Precisa tomar café, né? Suco. Sim, e suco. Porque dá muito calor, a gente faz um suquinho bem gelado. Toma, que é uma bensa, né? Sim. Tem refrigerante, mas eu não tomo refrigerante. E suco eu ainda tomo ainda, um pouco ainda, né? Toma também de passar, que não pode. Nada a gente pode abusar, né? Sem nada. Mas assim, a gente agradece a vocês aí, que tá aí curtindo a gente. Continua a sua bênção aí, no nome do Senhor. Curtira aí, deixa seu like aí, por favor. Nós estamos indo em paz, graças a Deus, né, Brenda? Sim, peço que você deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo da minha vó. Comenta, compartilha. É isso aí, né? Porque tá muito delicioso esse sorvete. E também, assim, a gente foi levar junto à estação, passamos para pagar a conta e compramos o sorvete, né? Porque tá muito quente, né? Muito quente. Então, graças a Deus, tá tudo bem. E hoje tá só eu, a Brenda. E a Linha. E a Linha, né? Porque o Rafael foi para a escola. A Brenda vai começar... Dia 19. Dia 19, né, Brenda? Sim. Ela vai começar as aulas. Aí nós vamos começar a gravar. De tarde. Dá uma hora, né? Dá duas horas, mais ou menos, né? Porque ela vai trazer meu filho e meu pai para o trabalho. E depois a gente vai e começa outra vez a gravar outra vez. Entendeu? Aí vocês não deixem de curtir. Sempre curte aí. A gente agradece a vocês aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um. E uma boa tarde para vocês aí. Tá bom, gente? Beijo. Tchau.